Capitão Alain de Souza Mori, trabalhou por alguns anos na sede do 3º Batalhão de Polícia Militar. Me apresentei no final de 2013, no 3º Batalhão, onde desde então estou exercendo minhas funções. Inicialmente como aspirante, trabalhei na primeira companhia como subcomandante, e posteriormente onde eu atuei na maior parte do meu tempo no 3º Batalhão foi na Rotam. Então trabalhei ali por um período bastante longo como comandante da Rotam. Ultimamente agora eu estava atuando no serviço reservado, na nossa P2, onde conseguimos desenvolver alguns trabalhos, o próprio serviço, a natureza dele requer que seja muito nos bastidores, mas trabalhamos bastante. Agora tem o desafio de comandar a 3ª Companhia, com sede em Coronel Vivida. Agora então, em decorrência da nossa promoção, estamos assumindo esse novo desafio, que é assumir o comando da 3ª Companhia. Com sede em Coronel Vivida, nós temos aqui sete municípios sob responsabilidade, então é um desafio bastante grande e vamos encarar com bastante afinco e dedicação. O comandante ressalta que está preparado para o desafio. Conta com a comunidade para desempenhar essa função junto à sua equipe. A profissão coloca desafios em funções específicas para certos postos. É muito interessante, faz parte da nossa carreira como oficial da Polícia Militar. Conforme as promoções vão se apresentando para a gente, nós vamos então tendo que assumir novas funções. Essa função aí realmente para mim é bastante desafiadora, mas ao mesmo tempo me deixa bastante motivado, justamente porque a comunidade aqui na região é uma comunidade muito ordeira, é uma comunidade muito em prol da Polícia, o que nos motiva a dar continuidade no trabalho que a gente vem desenvolvendo. Mora e conta. O Tenente Zago ocupou por alguns anos o cargo. Agora está em outra função, é no Departamento de Inteligência, o serviço reservado da Polícia. Estou substituindo aqui o Tenente Zago, que exercia o comando da companhia, até por falta de capitão para exercer essa função. Então ele exerceu por um período longo até. É um desafio também porque ele vinha desenvolvendo um excelente trabalho, então o nosso objetivo é dar continuidade nesse trabalho, que exige bastante, tanto na gestão interna como na gestão com a comunidade, com o serviço de segurança pública como um todo.